Agora no Jornal da Manhã, o destaque de Tiago Muniz. O sínodo da Amazônia entra na semana final e pode incluir a previsão do pecado ecológico na teologia. O encontro eclesiástico realizado no Vaticano apresentou o relatório dos círculos menores, que é um resumo dos assuntos discutidos nos últimos dias. Os participantes sugeriram temas como a necessidade de abrir novos caminhos para a Igreja Católica na região e o estabelecimento de uma missa de rito amazônico. O bispo de Roraima, Mário Antônio da Silva, fala ainda que a Igreja pode tipificar algumas práticas como pecados, visando uma formação de consciência ecológica. Mas tudo aquilo que se assemelha ou que leva à ganância e o lucro exorbitante, desmedido, individual, tem não só cheiro, mas tem o DNA do pecado. Os participantes agora preparam o documento final que vai ser encaminhado ao sumo pontífice. O sínodo é uma instância consultiva da Igreja Católica. Qualquer decisão vai ser determinada pelo Papa Francisco.